Nunca, jamais, em hipótese alguma, subestimem o Homem-Formiga. Dr. Hank Pym conseguiu matar sozinho todos os Vingadores e a resposta para a pergunta o que aconteceria se o mundo perdesse os seus heróis mais poderosos é simples, o Loki se tornaria o rei do mundo e o Capitão América e a Capitã Marvel seriam os novos Vingadores. Fala, galera, com o Matheus Mendes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de What If aqui no canal. Toda quarta-feira, aqui no canal Matheus Mendes, é dia de almoço com o Matheus. Eu posto aqui o vídeo com análise do episódio da semana sempre aqui entre meio-dia e uma hora, sempre no horário de almoço. Então já faz a anotação mental para vir no meu canal toda quarta-feira conferir as minhas reviews. E é claro, se você gosta desse conteúdo de séries e filmes, se você gosta da Marvel, não perde tempo, já se inscreve no canal que aqui eu fiz review de todas as séries da Marvel até agora. Teve WandaVision, teve Falcão de Cidade Invernal, teve Loki e agora o Arif. Então se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e me segue lá no Instagram também para acompanhar o conteúdo que eu levo para lá e as novidades do mundo pop assim, né, em primeira mão. A cena do Tony Stark na rosquinha acontece originalmente em Homem de Ferro 2. E na cena original, o Nick Fury até meio que briga ali com o Tony Stark por ele ter deixado o agente Rhodes ter roubado a roupa do Homem de Ferro que futuramente seria o Máquina de Combate. Então nessa cena, os caminhos para o Máquina de Combate já foram abertos, o que significa que mesmo após a morte do Tony Stark, o agente Rhodes ainda vai se tornar o Máquina de Combate. Segunda-feira, Tony Stark morre após Natasha Romanoff injetar nele o que deveria aliviar os seus sintomas. Na terça, a Natasha está sendo presa pela SHIELD enquanto o agente Coulson está em Novo México investigando a aparição do Martelo do Thor. A cena da Natasha dentro do comboio da SHIELD me lembrou muito a cena do Capitão América lá em Capitão América e o Soldado Invernal, que ele está dentro do elevador com um monte de agente da SHIELD também. E aí eu estava esperando a Natasha dizer aquela famosa frase Alguém quer sair antes da gente começar? Fiquei esperando ela falar, fiquei de verdade, mas ela não falou, a Natasha não deu chance para ninguém e derrubou todo mundo mesmo. E falando em derrubar, o Gavião Arqueiro derrubou o Thor, né? Só para deixar claro aqui, nessa época do primeiro filme do Thor, Thor é apenas um ser humano comum. O Jim tinha banido ele de Asgard e tinha tirado dele todos os seus poderes. Ele colocou os poderes de Thor no martelo e só a pessoa digna conseguiria empunhar o martelo do Thor. E aí sim, essa pessoa digna receberia todos os poderes do Thor. Portanto, Thor é apenas um ser humano comum e por isso que ele morreu tão fácil com apenas uma flechada. Lembrando também que Odin entra no sono de Odin logo após banir Thor. Então, nesse momento aqui em Arifio, muito provavelmente Odin está dormindo e nem sabe que Thor está morto. E claro, no primeiro filme, o Loki só tocou o terror do jeito que ele tocou porque Odin estava dormindo e ele era o rei de Asgard. Se Odin tivesse acordado, nada disso teria acontecido. Ainda na terça-feira, o Gavião Arqueiro morre e com isso nós temos o terceiro Vingador morto em dois dias. Quarta é o dia do Hulk e essa parte do episódio me deu uma sensação de coisa antiga, sabe? O filme do Hulk, né, ele é tão ignorado por todo mundo. Nem era o Mark Ruffalo que o interpretava. Não é um filme tão bom também. E é um filme que, em geral, os fãs do universo cinematográfico da Marvel só assistiram uma vez. Eu só assisti o filme do Hulk uma vez e, assim, não lembro com detalhes de tudo o que aconteceu. Então, quando eu vi essa parte dessa cena, né, da Natasha Romanoff lá e o Hulk, lembrando tudo o que tinha acontecido no filme dele, me deu uma sensação de nostalgia. Bom, o Hulk morreu e a forma como ele morreu não tem como não comparar com as grandes teorias dos fãs da época ali do pré-lançamento de Vingadores Ultimato. Com certeza você já ouviu falar, né, da teoria dos fãs do que aconteceria se o Homem-Formiga entrasse no cu do Thanos e crescesse lá dentro. O que aconteceria? Thanos morreria? Bom, foi basicamente isso que aconteceu com o Hulk aqui, né? Hank Pym entrou dentro do corpo do Hulk, né, não através de lá, mas através de um buraco de bala. E, uma vez dentro do corpo do Hulk, ao invés de ele mesmo crescer, né, ele mesmo se expandir, ele fez o coração do Hulk crescer, o coração do Hulk se expandir. Assim, o corpo todo enxou e o Hulk explodiu. Que morte bizarra! Essa foi uma morte que eu realmente não esperava. Quando eu tava vendo que todos os Vingadores estavam morrendo, eu falei, ó, no final só vai sobrar o Hulk. Porque o Hulk é imortal. O Hulk já tentou se matar várias vezes, não conseguiu, ele caiu. Porra, daquela altura lá, dentro daquela gaiola, ele conseguiu sair de dentro da gaiola, mesmo assim não morreu, ele foi para outros planetas. Imaginava que o Hulk era imortal e que ninguém conseguiria matá-lo, mas o Dr. Hank Pym conseguiu. É aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? Jamais subestimem o Homem-Formiga. Aí, eu quero falar um pouquinho sobre o Agente Coulson também, porque ele é mais fã da Marvel do que a gente, né? Lembrando, só recapitulando, ele morreu na linha do tempo original, no primeiro Vingadores. E aqui, ele reforçou que a sua principal característica do universo cinematográfico da Marvel é ser um grande fã. Primeiro, ao ver Thor entrando ali no perímetro da S.H.I.E.L.D., ele olha, faz uma descrição detalhada, né? Não, o cara calcasiano e tem um cabelo lindo. Depois, quando o Thor tá morto, ele fala, poxa, mesmo depois de morto, ele cheira lavanda. Mas o mais bizarro, mais coisa de fã que ele fez foi a senha de acesso à base de dados da S.H.I.E.L.D. A senha dele é Então, a senha dele é hashtag 3xestive, o nome do Capitão América, eu heart, coração eu amo, o estive 0704, que é a data do aniversário do Capitão América, do Steve Rogers, 4 de julho, que também é o dia da independência norte-americana. Quarta também é o dia que Loki chega com o exército asgardiano à Terra para vingar a morte do seu irmão. E isso é algo que o Loki faria, tá coerente para o personagem dele. Mesmo odiando o irmão nessa época da história e querendo tomar o seu lugar, Loki, no fundo, ainda gostava dele. E ele não deixaria a morte do seu irmão passar a ser em brown. Loki, então, ameaça tomar o planeta e congelar tudo, se não entregarem o assassino do seu irmão. Também é na quarta-feira que a Natasha Romanoff morre. Mais uma vingadora. Na quinta, o Nick Fury decodifica a mensagem que a Natasha Romanoff mandou antes de morrer, falando que era tudo sobre a filha morta. E uma curiosidade é que no áudio original em inglês, a Natasha estava falando It's all about hope. Ela estava dizendo, então, era tudo sobre hope. Hope é, sim, o nome da filha do Dr. Hank Pink morreu, né? A gente descobriu que ela morreu em um trabalho para a SHIELD. Só que hope, em inglês, também significa esperança. Então, quando o Fury ouviu aquela mensagem pela primeira vez, ele estava entendendo, é tudo sobre esperança. E aí ele falou, pô, o que a Natasha está falando? Depois que ele percebeu que hope não era a esperança. Hope era o nome de uma pessoa. Só que aqui, para a gente, ficou bem mais fácil a gente sacar do que estava acontecendo. A gente descobriu antes do Nick Fury, porque na legenda, né, estava dizendo que era sobre a filha que morreu. Fury, então, faz um pacto com o Loki. Nessa hora, eu jurei que Loki ia entrar para os Vingadores. Falei, não, é agora. Loki vai ser da nova formação dos Vingadores, mas não. Loki apenas assumiu a identidade do Fury para lutar contra o Hank Pink. E aí a gente descobriu como que ele fez para matar todo mundo sem ser descoberto. Dr. Hank Pink fez tudo isso porque sua filha, Ro, entrou para a SHIELD e morreu em uma missão. Então a gente já descobre qual foi o ponto de inflexão nesse universo, qual foi o evento Nexus que causou todas essas mudanças. Foi quando a cientista, a filha do Hank Pink, decidiu entrar para a SHIELD ao invés de ajudar o pai nos laboratórios PIN. Hope entrou para a SHIELD, morreu e deixou seu pai com sangue nos olhos e uma sede de vingança. Nos quadrinhos, o cientista responsável pela criação do Ultron não é o Homem de Ferro, não é o Tony Stark, é o Dr. Hank Pink. Então, nesse universo, como o Tony Stark está morto e o Hank Pink está com sangue nos olhos, será que será ele o responsável por criar o Ultron? Imagina como que seria o Ultron desse universo criado por esse Hank Pink aí com tanta raiva da humanidade. Em três dias, ele conseguiu matar quase todo mundo da Iniciativa Vingadores. A única pessoa que ficou de fora foi, por sorte, o Steve Rogers. Depois de pegar o assassino do irmão, Loki se apresenta nas Nações Unidas em Nova York e revela que é o novo comandante do mundo. Ele diz um discurso muito parecido com o discurso que ele diz lá no primeiro Vingadores, do lado de fora daquele museu que as pessoas se ajoelham e tudo mais. E, de novo, essa cena foi bem coerente com o personagem do Loki, porque nessa altura da história, tudo o que ele queria era conquistar mais e mais. A sua ambição estava totalmente descontrolada. Mas esse governo do Loki na Terra só vai durar até Odin acordar do seu sono. Lembrando, de novo, nesse primeiro filme do Thor, nessa altura que as histórias estão acontecendo, depois que o Thor é banido, Odin cai no seu sono, mas Loki e Odin ainda não romperam totalmente. Loki ainda não caiu da ponte, etc. Eles ainda não tiveram aquela cisão. Então é só Odin acordar que Odin coloca Loki no lugar dele rapidinho. Mas parece também que nem será preciso esperar Odin acordar porque Fury tinha o seu plano B. Com todos os Vingadores mortos, restou ao Fury convocar a Capitã Marvel, que estava aí no universo, salvando todos os outros mundos. Ele também vai recrutar o Capitão América e assim nós teremos uma dupla imbatível. Capitão América tem um espírito incorruptível. O cara é honrado, o cara é um líder nato. Já a Capitã Marvel tem uma força fora do comum. Ela consegue substituir na força física Hulk e Thor com facilidade. Então só esses dois são capazes de derrotar, de mandar o Loki para correr mesmo. Nessa nova formação dos Vingadores desse universo, é coerente supor que o Máquina de Combate vai fazer parte. Como eu comentei, o destino dele já está encaminhado para ele se tornar o Máquina de Combate. Teremos ainda também, futuramente, não agora, nesse tempo aqui do Primeiro dos Vingadores, mas quando a ameaça do Thanos começar a se tornar magial, teremos o Doutor Estranho, que nessa altura está lá em Nova York fazendo uma cirurgia, além do Pantera Negra que está em Wakanda, e ainda temos o Peter Park por ali, pelo Queens, estudando, fazendo likes, besteiras que ele fazia. No futuro desse universo, então, a Iniciativa Vingadores será formada por Capitão América, Capitã Marvel, Doutor Estranho, Homem-Aranha, Máquina de Combate e Pantera Negra. E, sendo sincero para vocês, esse novo time aí é bem mais forte do que a formação original dos Vingadores. Nesse universo, nós não temos a Peg Carter, a Peg que tomou o solo do super soldado, porque, como vimos lá, o escudo do Capitão América tem a bandeira dos Estados Unidos. Logo, foi o Steve Rogers que tomou o solo do super soldado. Contudo, me parece que o Nick Fury deve tentar entrar em contato com outros universos, com outras linhas do tempo, pois tivemos aí um teaser, né, de vários heróis se encontrando, que muito provavelmente deve acontecer para os últimos episódios da série. E aí sim, quando esses heróis de diferentes linhas do tempo se encontrarem, vai ser interessante ver o Steve Rogers com o solo do super soldado, lutando lado a lado da Peg com o solo do super soldado também. Eu espero muito que a Marvel faça esse fanservice acontecer. Mas vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio do Arif. Eu gostei bastante, mas o meu preferido ainda é o do T'Challa. Clica no gente que está aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreve no canal, deixe seu like, me segue no Instagram, tchau e até o próximo vídeo.